Olá pessoal, eu sou a professora Cleide, professora de Química do canal Química Intrigante. Sejam todos muito bem-vindos. No vídeo de hoje vamos falar sobre o oxigênio hospitalar. Se achar relevante, compartilhe com seus amigos, deixe seu like e se inscrevam no nosso canal. É gratuito! O oxigênio é uma necessidade básica para todos os seres humanos. O ar que respiramos contém apenas 21% de oxigênio. Embora pareça pouco, essa quantidade é suficiente para manter as funções vitais de pessoas com pulmões saudáveis. Entretanto, pessoas com problemas respiratórios têm dificuldade para obter oxigênio suficiente através de uma respiração normal e precisam de oxigênio extra para manter as funções vitais. Nos últimos tempos, em função dos problemas respiratórios ocasionados pelo coronavírus, mais pessoas têm precisado desse oxigênio extra nos hospitais. Mas você sabe como esse oxigênio hospitalar é produzido? É através de um processo industrial que se extrai o oxigênio puro. O ar captado da atmosfera é filtrado, comprimido e resfriado. Depois é purificado com a retirada de contaminantes. Em seguida, numa torre de destilação, os gases nitrogênio, argônio e oxigênio são separados. O oxigênio resfriado pode ganhar a forma líquida ou gasosa e é armazenado em tanques que serão depois transportados em cilindros ou caminhões especiais para os hospitais. Mas você sabia que o oxigênio em excesso pode fazer mal para a saúde? Caso o paciente precise receber esse oxigênio extra, ele deverá ser ministrado como qualquer outro medicamento que um paciente estiver tomando. Uma dosagem adequada e um tempo adequado para ser ministrado, até que o paciente volte sua respiração normal. A maior parte do ar inspirado por nossos pulmões é de nitrogênio e não de oxigênio puro. O nitrogênio tem um papel importante na respiração. Ele mantém as estruturas pulmonares infladas para que a troca gasosa ocorra perfeitamente. Sem a presença do nitrogênio, há um esforço maior para efetuar a oxigenação no sangue, comprometendo o funcionamento de todo o organismo. No caso dos pacientes internados, eles recebem o oxigênio puro através das narinas ou por máscaras de inalação, que por sua vez, os dois formatos permitem que ao inspirar o oxigênio puro, ele também vai inspirar o ar do ambiente, fazendo com que haja uma diluição do oxigênio puro recebido, tornando-o incapaz de causar danos ao organismo. Sendo assim, o paciente estaria recebendo uma quantidade maior de oxigênio em seus pulmões, porém de forma diluída. Portanto, oxigênio em quantidade além do normal só deve ser aspirado com supervisão médica. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma